Jô do R, Jô do R, Jô do R é sensacional! Ele é bem pacífico! Vai pra lá! Ele tá atrás de mim! Ele tá atrás de mim! Eu tenho cinzas! Ele quer minhas cinzas! Ah! Tá! Eu te dou! Eu te dou! Não me ataca não! Não me ataca não! Eu te dei as cinzas! Sai daqui! Nossa! Eu pensei que não me atacava! Me enganei! Ele queria as cinzas galera! Eu tive que entregar! Não tive escolha! Senão ele ia me matar! Eu achei que ele não era agressivo! Eu achei que ele não era agressivo! Ele é agressivo no verão! Nossa! Que susto! Meu Deus do céu! Ele arrancou metade do meu HP! Com um soco! Nossa! Fiquei desesperado agora! Uh! Calor do inferno! Cadê meu guarda-chuva? Agora eu preciso do guarda-chuva mesmo! O guarda-chuva vai me proteger um pouco do calor! Agora eu preciso voltar pra base! Porque eu perdi metade do HP! Com uma porrada de um Dragonfly! Vamos usar o portal galera! Que tem aqui! O maldito Dragonfly! Você viu que ele é mais rápido do que eu? Eu não consigo fugir dele! Pra ganhar dele eu tenho que estar perto de uma base! Algo assim! Vou tentar usar as bolas de negra aqui pra me esfrescar um pouquinho! Me esfria! Bosta! Não deu! É... Tá! Então eu vou fazer o seguinte então! Vamos ter que começar a usar esta fogueira aqui galera! A fogueira de gelo! Tá! Ela vai nos manter frescos! O lado bom dela é isso! Vamos fazer mais comida aqui! Até porque eu comi panelaço já! O maldito Dragonfly! O que que ele não faz pelas cinzas velho? Outra Luriplante aqui! Droga! Você faz questão de nascer aqui né sua maldita! Eu tô muito quente! Não tá tão quente assim galera! Porque começou o verão agora! Eu preciso começar a pegar gelo! Eu vou prender uma Luriplante perto daqui! Pra atacar as aranhas! Pra elas terem problemas com a Luriplante! Tá! Eu preciso começar a pegar gelo! Então vamos começar a pegar gelo agora mesmo! Porque... Sem gelo! Não tem como sobreviver! Vai ser muito difícil sobreviver sem gelo! E eu preciso fazer curativos! Sem a merda das cinzas! Eu vou ter que fazer novas cinzas! Tá! Não preciso mais do guarda-chuva porque tá tarde! Então vamos guardar o guarda-chuva aqui! E vamos procurar por... Por o que mesmo? O que eu tava procurando? Esqueci! É... Gelo! Bom! Gelo não tem aqui! Eu acho que o mineiro é aqui! Eu espero que ainda tenha gelo! Porque se não tiver gelo ferrou! Eu acho que acabou o gelo hein! Tem uma Pedra da Lua aqui! Eu não sei o que fazer com Pedra da Lua! Tem um pouco de gelo aqui! Cadê a minha picareta? Tá aqui! Isso aí! Esse galho desplantou de novo! Deve ser por causa dos meteoros que tem aqui! Acho que tem cachorro de meteoro nesses biomas aqui de Pedra galera! É bem comum isso! Se eu vou querer fazer o chapéu de gelo! Eu vou precisar de bastante gelo! Inclusive eu posso até fazer o chapéu também de melancia! Eu tenho que tomar cuidado pra não chover meteoro aqui! Se não ferrou! Nossa! O gelo tudo derretido! Tudo derretido! Não sobrou nada! Dando a volta na Mental Bud! E não tem gelo mesmo? Ah! Tem sim! Tem um pouquinho aqui! Caramba! Minha tocha tinha acabado! Eu nem tinha visto! Preciso aproveitar ao máximo essa noite pra explorar! Por gelo! Aqui é um cemitério! Dá pra perceber já! Beleza! Amanheceu! Ah! Tá ficando quente! É! Isso é ouro! Eu posso pegar! E aqui é um cemitério! Ah! Não! Gelo! Desfia um pouco! Eu sou forçado com o meu gelo! Eu tenho que voltar pra base! Eu não posso ficar nesse calor! Beleza! Parece que tem um pouco de gelo aqui! Eu tenho que chegar lá! E o mais rápido que eu posso! O gelo não me mantém fresco por muito tempo! Galera! Ele me mantém fresco por muito pouco tempo! Eu vou ser forçado a ficar na base! E só aproveitar a tarde e a noite pra explorar! Eu não posso ficar de dia por aí! Como vocês podem ver, o calor do sol está me matando! Porque eu não vou conseguir criar o chapéu de gelo! O chapéu de gelo seria fundamental pra minha sobrevivência! Vou comer mais um gelo! Estou chegando quase na base! Chegando na base eu vou conseguir me manter! Beleza! Não tem gelo mesmo! Vou pegar esses ovos aqui! Vou precisar desde mais tarde! Depressa! Base! Base! Pega essa flor! Vou usar ela como combustível pro frio! Calou! 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 Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Esfria! 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 Tá legal? Eu tenho uma solução pro meu problema galera! Nós vamos fazer a pedra! Sim! A pedra! A pedra temática! A pedra salva vidas do show do E! A pedra que eu tanto amo que eu uso! Que é essa daqui! Nós precisamos de uma picareta! Então nós vamos fazê-la agora mesmo! Fazendo essa picareta! Nós vamos fazer a pedra temática! E fazer essa pedra temática! Nós largamos ela aqui! E ela esfria nessa fogueira! Tá! Nós vamos usar essa pedra bastante pra nos manter congelados contra todos os tipos de inimigos! Até porque a gente não quer ficar encarando eles o tempo todo né! Eu uso cocô! Porque eu tô ficando sem os materiais que eu preciso né! Vou começar a cortar árvores né! Porque eu preciso de madeira pra me manter gelado agora! Nesse exato momento! E eu preciso de cinzas também! Então eu vou usar as pinhas pra isso! Chapéu de palha me mantém fresco galera! Também! Porque tem uma sombrinha entendeu! Mais ou menos assim como funciona! Ai cachorro de fogo! Cachorro de fogo! Cachorro de fogo! Cachorro de fogo! Tô ficando quente! Cadê o triguade? Cadê o triguade? Cadê o triguade? Cadê o triguade? Ai! Tô pegando fogo! Preciso chegar perto da pedra! Preciso pegar pedra! Peguei a pedra! Beleza! 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 Agora eu preciso... Pagar essas pinhas aqui! Vem cá! Cadê o triguade? Caralho! Sem o triguade eu não vou conseguir! Ah o triguade tá aqui! Beleza! Beleza! Tiguade! 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 Fucking Tiguade! Eu preciso matar os cachorros de fogo de longe! Nossa! São muitos cachorros de fogo! Ai Chester! Não morre! Ataca aranha ali! Ataca aranha ali! Vai! Nossa! A casa do porco! A casa do porco! Não! 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 Tomei um pouco de dano pra apagar a casa do fogo galera! A casa do porco! A casa do porco! Você não vai pegar fogo! A casa do porco! Beleza! Gema vermelha! Conseguimos a gema vermelha! Chester guarda! Você tem espaço no inventário Chester? Você não tem espaço pra nada né Chester? As cinzas! Eu preciso de cinzas! Eu preciso de cinzas! Vou jogar essa pedra no chão! Vou pegar as cinzas! Preciso delas urgente! Sai Triguade! Obrigado velho! Você me salvou de novo! Você é um herói velho! Você tá salvando o R direto nessa série! Sério! Tô com muito medo de você nesse exato momento né! Mas... Cara! Você é um herói! Você me salvou de muitas situações terríveis já! Sério! Eu prometo plantar bastante árvores depois tá! Eu prometo! Troca! Eu preciso fazer alguma coisa com essa joia aqui! Eu preciso guardar ela em um lugar seguro! Bom! Vamos deixar ela aqui por enquanto! E vamos fazer armadilhas com esses dentes galera! Sim! Nós vamos fazer armadilha com esses dentes! Inclusive eu acho que eu vou até... Colocar mais combustível aqui! que eu vou precisar dessa plantação de berries inteira! Ai, 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 ai... Oi, ai, ai, ai... Beleza! Consegui! No caso! Eu uso essa fogueira aqui tá galera! 100% Vamos nos congelar aqui usando essa fogueira! Muito bem! Eu preciso fazer é... Curativos, então vamos fazê-los! Beleza Vamos usar a Isacora Tem glândula aqui? Não, Chester, você tem glândula, amigo? Você tem, né, Chester? Obrigado, Chester Vamos guardar Vamos fazer comida, né? Que tal? Guardar, né? Guardar pra quê? Vamos fazer comida Vamos fazer ângulo Beleza Vamos guardar isso aqui no baú Isso aqui também De certa forma a gente vai precisar Muito bem, vamos agora pegar o chapéu Vamos pegar o gelo E é isso Muito bem, vamos pegar as berries que eu peguei agora Eu peguei seis, eu precisava só de quatro Tudo bem, não tem problema algum Eu tenho que adubar essa berry antes de tirar ela Chester, vem pra cá, Chester, você tá atrapalhando Vem cá Vou começar a plantar umas árvores aqui Coelho sai no verão? WTF Mal quente, tá ligado? É só hot Muito quente mesmo Olha isso, eu não consigo sair pra pegar umas pinhas, tá ligado? Como vocês podem ver, né? O Triguarde, que é um guardião da floresta E nos guarda também, né? O que é muito bom Opa, esqueci totalmente disso Que tá anoitecendo Beleza, 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 tá tranquilo Vamos lagar pedra aqui Vamos desvestir nosso chapéuzito Fica tranquilo Aquele Dragonfly, velho Ele definitivamente vai pagar Vocês viram que ele conseguiu me acertar quando eu tava em movimento? Ele é mais rápido que eu Nossa, é muito difícil vencer um Dragonfly Ele definitivamente vai me pagar Eu vou pegar um exército de porco, não sei Vou fazer alguma coisa pra acabar com a raça dele, velho Tem uma vila de porcos do lado da casa dele Então é só mandar os porcos acabarem Quando o problema é que ele tem um ataque da bunda, velho Esqueci completamente disso É um ataque devastador Que mata qualquer coisa em sua volta facilmente Eu vou ter que pensar em um plano muito bom pra vencer ele Muito bom mesmo Porque ele é muito forte, é muito forte É forte demais, velho É forte demais Eu talvez precise de um walking cannon pra ganhar dele Walking cannon, pra quem não sabe É a bengala de correr Lembrando que o Dragonfly Ele ataca com muito mais poder Enquanto ele tá no modo fúria Porque aquilo que vocês viram Era só o Dragonfly no modo pacífico No modo normal No modo light dele, né Ele ainda tem a porra do modo fúria O modo fúria dele é devastador Qual que é o seu nome? Majoria Oi, Majoria Prazer conhecer você É uma honra ter você aqui na série Babaca Eu acho que o Cocô morreu, velho Faz tempo, hein Pra um triguarde Uma coisa parecida Nossa, eu queria preservar o Cocô Meu Deus do céu Aquele sim Aquele sim Era um cara foda Aquele sim Era um cara sensacional Tá ligado? Beleza Matei a Luriprante aqui Que eu quero colocar ela em outro lugar Agora Eu quero colocar ela bem perto Aqui das aranhas Olha que lindo isso Pronto Coloquei bem pertinho das aranhas Bom, temos a carne de implanta agora, né Não dá pra usar na crockpot Infelizmente Mas dá pra dar pro porco Por ouro O porco rei, né Ou pro major aqui também Serve, né Se não me engano Comida estragada também pode ser usada Pra adubar, né Eu não pensei nisso Poder ter usado comida estragada Pra adubar as berries aqui Fiz outro baú, galera Tá ficando chato aqui Ficar sem baú, né Toda hora me fudendo nessa série Pode um baú E agora temos três Ó, que maravilha Inclusive, vou até guardar umas coisinhas aqui Que eu nem tô usando direito Ai, uma crescência Consegui salvar uma crescência Meu Deus do céu Acabou de começar o verão aqui, capaz Vamos usar carne de peru Pra chamar os nossos lenhadores Pra comer aqui E cortar árvores Espera assim que apareça outro triguarde Porque eu não sei o que aconteceu Com aquele lá que tava aqui Vindo cachorro, galera Justamente o que eu não queria Calou, 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 calou Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Continua cortando árvores Continua cortando árvores Não para, não Temos que precisar de um triguarde Vocês precisam trazer um triguarde pra cá Por que você não tá cortando árvores? Corta! Bate aqui Miserável Não, não, não ataca esse cachorro aqui Não ataca esse cachorro aqui Tá pegando fogo, bicho As coisas Ai, 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 ai As coisas vão pegar fogo A máquina de química Temos que preservar a máquina de química O fogo não tá chegando na máquina de química ainda O canção tá atacando Taca esses cachorros, meus baús, minhas berries, não, máquina de química, droga, Ai meu deus, bom, na dor e na guerra há de tudo, há sofrimento, é isso, é aquilo, e é isso, vamos renascer das cinzas agora, ai que merda, a geladeira tá intacta ainda pelo menos, mesmo depois de tudo ter se tornado cinzas, R ainda não desistiu, não perca o próximo episódio.